Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando sobre diversos temas que precisam ser falados, discutidos aí devidamente entre o campo da esquerda. E hoje vamos conversar aqui com o João Guilherme da Juventude, do PDT, que além de ser presidente da Juventude, soube também que é São Paulino também, que é uma vantagem, né, digamos assim, porque eu também sou São Paulino. Então, é um prazer, né, com o Guilherme aí, campeão aí da Copa do Brasil, igual eu, e vamos, antes da gente começar, por favor, fala um pouquinho aí de você, João. Boa tarde, Gui, boa tarde a todos. Meu nome, como o Guilherme falou, é João Guilherme, meu chará, João Guilherme de Senzi, sou natural de Guaxupé, nasci em São Paulo, né, mas tenho as minhas raízes aí no sul de Minas, em Guaxupé, né, onde meus pais nasceram, moravam quando nascemos, né, onde tive a minha infância. E só que cresci em São Paulo, né, desde mais ou menos em meados de 2001, nos mudamos para São Paulo, né, e construímos a família lá em São Paulo, crescemos ali, estudamos, eu e as minhas irmãs fizemos faculdades em São Paulo, né, eu sou formado em Direito pelo Mackenzie, né, e agora essa semana mais especial, né, Gui, porque fomos campeão aí da Copa do Brasil, sou São Paulino, bastante atuante, vou bastante ao Morumbi, e faço parte da torcida organizada de São Paulo, a principal organizada, a torcida independente. Coincidentemente, o bonde do qual eu faço parte é o bonde do Tchê, né, da torcida independente, que é um bonde do qual sempre se posiciona quanto às questões políticos, sociais que acontecem no nosso meio social, né, um bonde bem ideológico. E, sim, fui eleito presidente da Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista no Estado de São Paulo, em congresso realizado em fevereiro desse ano, né, foi o congresso, maior congresso estadual que teve esse ano na Juventude Socialista Nacional, né, fui eleito e tem uma gestão aí bastante atuante já nesse pouco mais de seis meses de gestão, hoje nós somos a gestão que trouxe mais resultados significativos na Juventude Socialista, né, até agora, por exemplo, tivemos agora no Congresso da UNE, né, no CONUNE, o Congresso Nacional dos Estudantes, nós levamos a maior delegação da história da Juventude Socialista do Estado de São Paulo, foram 63 delegados, foi um crescimento de mais de 450% comparado aos oito delegados que a gente levou em 2019, né, quando era ainda uma outra gestão. Então, um pouquinho, apresentando um pouquinho de mim aqui para a gente bater esse papo gostoso aí, esclarecido, né, em prol da área esquerda aí da política nacional. Maravilha, João, vamos começar falando aqui do PTT, né, muita gente conhece o PTT, tem referência no PTT por conta aí dos seus parlamentares, né, por conta do Ciro Gomes, mas aonde está o PTT no cotidiano? É no parlamento ou vocês constroem algumas lutas, né, costumam ir para as ruas, se manifestar, né, vocês foram se manifestar ontem aí nas paralisações, né, aonde está o PTT no cotidiano aí do trabalhador? Então, Gui, eu posso falar para você que o PDT, ele é um partido de muito tempo, né, de muita história, fundado há muitos e muitos anos lá atrás pelo Leonardo de Moura Brizola, né, um partido que foi um dos expoentes, não era PTB antes, né, que hoje o PTB virou um expoente da direita, né, de até de negacionismo, mas o PTB original lá atrás, né, o PTB de Getúlio, né, das reformas de base do Jango, que é esse PTB que depois se torna PDT através da mão de Brizola, mas o caminho é o mesmo, o caminho do trabalhismo brasileiro, ele é um partido histórico, então ele tem a sua base, né, dentro do parlamento, é o segundo maior partido de esquerda hoje, apenas atrás do Partido dos Trabalhadores, né, tendo aí 18 deputados federais e tantos outros deputados estaduais, né, temos o prefeito de capital hoje, é só o Sarto, em Fortaleza, no Ceará, e hoje até estava com, hoje não, perdão, uns dias atrás estava até com o ex-ministro Manuel Dias, ex-ministro do trabalho do governo Dilma, né, que é o nosso presidente da Fundação Leonel Brizola e um dos nossos expoentes do partido, em que ele estava comentando comigo aí que nós estamos batendo quase 3.500 prefeitos, né, pelo país, espalhados pelo país, né, então, claro, a gente vai ter um PDT no parlamento com uma atuação onde nós temos, em grande maioria, brisolistas, mas também temos, vamos supor, hoje a bancada no Ceará, por exemplo, alguns deputados federais, não dá para dizer que são brisolistas, são deputados de esquerda, mas não são deputados brisolistas, né, e outros deputados que são ali, que flertam bastante na centro-esquerda, né, que às vezes caem um pouco para o centro, a gente sabe aí que em muitos momentos, e isso acontece, acredito, com todos os partidos de esquerda, a gente sempre tem uma espécie de infiltrados aí pelo país, alguns que acabam usando o partido como legenda, né, isso acontece muito devido ao estatuto do TSE, então os partidos acabam ficando vítima, acabam ficando reféns, muitas vezes, oferecendo sua sigla, oferecendo sua estrutura, e não recebem qualquer tipo de construção, não só parlamentar, mas partidária, em troca, né, isso também acontece. Só que aí eu posso trazer o papo um pouco mais profundo, que é de onde eu convivo, aonde está o PDT no dia a dia, onde está o PDT no cotidiano, né, eu como presidente da Juventude Socialista, Estado AUG, que é a juventude hoje no país, a juventude do PDT que mais cresce, né, nós estamos hoje no, como que eu posso te dizer, nós estamos na construção diária, tanto do movimento estudantil, quanto das camadas populares, quanto das ações sociais populares, quanto nesses protestos, né, então tem acontecido esse tipo de frente, porque quando você constrói uma juventude, da mesma forma que um partido tem diversos braços, dentre eles, um deles é a juventude, a juventude também tem, por exemplo, o movimento estudantil, que a gente precisa chegar, né, para beber aquela água limpa, pô, pô, João, qual água limpa? Água limpa da prospecção de novas mentes pensantes, aonde a gente vai procurar, aonde a gente bebe essa água limpa? Nas instituições de ensino, nas escolas, nas universidades, por isso nós estamos na disputa de grêmios secundaristas, nas escolas, e na disputa de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, diretórios centrais estudantis nas universidades, né, é assim que a gente consegue chegar dentro das universidades, é assim que a gente consegue colocar as nossas ideias para essas mentes pensantes, através de eventos, através de integrações, através de palestras, né, através da luta para uma melhor gestão dos estudantes e para que assim a nossa prospecção seja efetiva, né, isso é só um braço. Tem agora a nossa secretaria que eu instituí uns meses atrás, dois meses atrás, a Secretaria de Cultura e Camadas Populares. O que que é essa secretaria que eu instituí dentro da minha gestão, Gui? É uma secretaria por quê? Porque uma das, eu tenho duas células hoje, a célula da Juventude Socialista de Salto e a célula da Juventude Socialista de Guarulhos, em que eles têm conseguido quebrar essa barreira desse ciclo elitista que a gente acaba tendo no movimento estudantil. Porque por mais que a gente lute por projetos de entrada, de permanência estudantil das classes baixas das universidades, é uma minoria que é abarcada por esses projetos, Gui. Então, a gente precisa estar onde? Nas periferias, que modéstia à parte, não que eu seja um trabalho que nós, que nós nos tenhamos muito, muita proximidade, muito afeto, mas as igrejas evangélicas fazem um excelente trabalho periférico, né? Eles sabem muito bem como chegar e como sair. Por isso que na esquerda, hoje, a gente tem uma dificuldade tão grande com essa, com essa classe tão conservadora, porque eles conseguem abarcar essas pessoas e dar um norte pra elas, né? Então, assim, é com o intuito de aprender um pouco mais a chegar e a sair, que a gente criou e instituiu essa secretaria dentro da juventude, pra que a gente possa chegar até lá. E essas duas juventudes que eu citei hoje, elas já têm os seus núcleos de rap, de batalha de rima, né? E o que que isso acontece? Isso, aos poucos, vai derrubando esses muros, né? E vai fazendo com que a gente consiga estar no dia a dia, não só das universidades, que foi um braço que eu te passei, mas também desse outro braço, das camadas populares. E aí nós temos outros braços também, né? O braço da questão das manifestações, né? Não sei se você reparou, Gui, né? A gente até, você foi atrás de mim pelo Instagram, né? A página, e lá, não sei se você reparou, a nossa juventude, outro ponto que ela tem sido muito atuante, é nas notas, em se colocar, como, por exemplo, o deputado, um deputado da Bahia, que votou a favor da questão do marco temporal, né? E ele é das fileiras pedetistas, e nós, como juventude paulista, a gente não pode se calar quanto a isso. Por mais que a juventude nacional pudesse vir a se pronunciar, a juventude paulista, quando a gente entrou no partido, quando a gente começou a se reestruturar nos últimos três anos, para trazer todos esses resultados, a gente não definiu que ali só seria uma juventude atuante, na ação, mas também na ideologia. Nós lemos o estatuto do partido, o que foi Leonel Brizola para o partido, a forma que ele fundou e que ele esperava a luta para o PDT, a luta de Darcy Ribeiro com os índios, com a importância da cultura do povo brasileiro, compreende? Então, nós não poderíamos deixar passar, né? Então, logo fizemos uma carta, né? Repudiando o voto do nobre parlamentar, né? E assim continua sendo, como agora teve o caso do Daniele Franco, ontem teve a questão da greve, nos colocamos irrestritamente a favor da greve, Leonel Brizola nunca poderia ser representado por uma juventude em que o momento em que os servidores públicos estão tendo seus direitos suprimidos, essa juventude permanecesse inerte, nunca poderíamos ter esse tipo de postura, e não foi a postura que tivemos, muito pelo contrário, nos colocamos prontamente contra essa agenda de privatizações e desse entulho liberal, herança do governo Jair Bolsonaro. Pronto, voltou. Tivemos aqui um pequeno problema. E, João, você falou aí dos tais direitistas, dos tais infiltrados aí no PTT, né? E eu vejo muita gente que tá no espectro de direita no PTT que ocupa cargo importante, por exemplo, como o deputado, vereador, né? Do PTT que votou aí pela cassação, por exemplo, em Curitiba, do Renato Freitas, né? Que foi um absurdo gigantesco. E se o pessoal existir, né? Como que esse pessoal consegue esses cargos? O que é feito para combater essa aula? Então, Gui, primeiro eu vou aproveitar a sua pergunta, não sei se isso de alguma forma vai chegar no Renato, mas eu não só me solidarizo com essa injustiça que ele sofreu com essa pessoa, esse tipo de perseguição puramente supremacista, né? Preconceituosa, racista, sim, né? E mesmo porque eu sou um fã do Renato, cara. Sou um fã, assim, pra vocês que, pra quem me acompanha nas redes aí, eu sempre compartilho, o Renato é um cara extremamente coerente e necessário, não só pro momento que a gente vive, mas pra combater todas as desigualdades que a gente sabe que assolam a sociedade brasileira, né? Agora, Gui, eu vou te falar, eu sou presidente da Juventude Socialista do Estado de São Paulo, né? Eu vou te passar um pouco da visão que eu tenho de construção desde que eu estou na política, desde que eu estou presidente, né? Por exemplo, tempo, pô, eu vejo que o PDT tem figuras de direita, que partido XYZ tem figuras de direita de fato. A política, e eu falo isso muito, tive uma conversa assim com meu pai, em que ele virou um dia e falou assim, olha, tinha que tirar todo mundo lá de Brasília e botar todo mundo novo. Eu falei, papai, o jeito que você fala parece que veio uma nave espacial e deixou um monte de gente ali. Não existe nada disso. Se você tirar todos que estão lá e colocar novas, ah, tirou 400 pessoas e colocar novas 400 pessoas, vai ser a mesma coisa, porque a política, ela é um espelho social, né? Ela nada mais é do que algo que acontece no cotidiano social, uma resposta da sociedade. Só tem corrupção lá em Brasília ou nas engrenagens do sistema, porque há corrupção nas engrenagens primárias do meio social, compreende? Então, e quando a gente fala dessa corrupção, desse tipo de negociação, desse tipo de ocupação de espaços, a gente tem que saber que todos os partidos, que a política, ela tem uma forma de ser jogada, entende? Então, às vezes eu falando isso aqui, o pessoal pode até pensar, puta, esse cara é novo aí e ele já está no meio. Não, não é nada disso. O que eu tento trazer um pouquinho aqui é que quando você entra para a política, você tem que estar disposto a saber que da mesma forma que existem as negociações, o excesso de vantagens, que também tem no meio privado, tem na política também. Só que sendo consciente, sendo pragmático, conhecendo, você vai saber por onde você pode ir e por onde você não pode ir. Claro, sabendo o que você quer também de cada um, né? Então, assim, como eu te falei, dentro da minha gestão em São Paulo, já tive uma discussão com um prefeito do interior, que tinha um posicionamento mais conservador, falei para ele que ali não era o lugar dele, porque eu acho que a juventude não se espera de ninguém, além da juventude, um posicionamento forte, idealista e de acordo com o estatuto do partido, entendeu? Então, assim, todos podem se calar perante uma injustiça, todos podem se calar perante uma negociação obscura, mas a juventude não pode. Juventude não. A gente tem que estar preparado para combater, para entrar de frente, para brigar pelo que a gente acredita, para brigar pelo que o Brizola brigou lá atrás, né? Então, como eu te falei, teve esse caso desse prefeito, pô, realmente, quem sou eu, né? O cara é prefeito, quem sou eu para falar? Mas eu sei que ele é um cara, é um conservador, é um cara que não tem afetividade com as bases do partido. Então, esse foi um caso, teve o deputado lá que votou a favor do Marco Temporal, nós nos colocamos, teve agora essa questão da menina da Aniele Franco lá no Morumbi, nós nos colocamos e estamos dispostos a nos colocar, independente de quem seja, dentro ou fora do partido. Claro que há formas de se fazer isso. Como eu disse, Gui, toda essa questão da política, aí você falou, como essas pessoas chegam? Eu estou tentando dar uma introdução para que haja uma maior compreensão, tá? Mas como essas pessoas chegam nesses lugares? Elas saem de um partido e elas veem a oportunidade de usar aquele outro partido num sentido de uma melhor logística para si. De repente, por exemplo, tem lugares em que o PT é mais forte, tem lugares em que o PT não é tão mais forte, tem lugares em que o PL é mais forte, não tão forte. Um exemplo disso, que apesar de apontar a contradição, inclusive, na minha rede social, eu sei que isso faz parte do pragmatismo, é quando dentro do Estado de São Paulo, a direção da executiva estadual do PT, eles liberaram para esse próximo ano que houvesse chapas junto com o PL. Por mais contraditório que isso seja, isso é natural. Isso é natural principalmente no interior do Estado, onde não tem uma força ideológica muito grande, onde as pessoas, elas se aproveitam mais do partido, único e exclusivamente para um espaço de sigla. Então, pô, nós temos lá o deputado vereador que votou a favor da cassação do nosso querido Renato. Olha, o que eu posso lamentar, eu, na época, eu confesso que eu não me recordo de quando foi, mas que na época eu teria feito uma nota, com certeza, porque é disso que eu acho que é um dos braços da juventude, ser a voz do partido, ser a vanguarda de quem luta pelos direitos e pelo estatuto do partido, né? Então, com certeza, eu teria me manifestado, não me manifestei, me manifesto agora, né? Essas pessoas chegam a esses lugares de poder através de negociações, a verdade bem clara é essa, né? Usam o partido consigo, na maioria dos casos, quando não são quadros oriundos do partido, elas saem, né? A gente pode ver a grande maioria dos nossos parlamentares hoje, eles parecem um macaco pulando de galho galho, né? Então, assim, conforme tem banana em galho, conforme tem oportunidade de chegar, eles pulam, e isso acontece em muitos deles, né? Mas, como eu te falei, a contradição dessas pessoas a gente encontra aí em 100% dos partidos, infelizmente, né? Porque o oportunismo e esse tipo das vantagens da negociação política acontece com uma naturalidade que eles pensam mais em interesses individuais, interesses próprios, do que interesses coletivos. Já que você citou aí, né, da ex-assessora da ministra Aniele Franco, né, que você atuou, né? De fato, eu achei que foi uma declaração bastante infeliz, né? Bastante equivocada que ela fez, né? Mas tem outro caso que me preocupa, né? Que me deixou mais revoltado, né? Que acho que é de extrema prioridade, que é o caso aí da morte, né? Do assassinato do torcedor Rafael, né? Que inclusive era PCD, era surdo, né? O que que foi, o que tá sendo feito em relação a isso, né? Porque às vezes eu vi muito esse debate, né? Em relação à questão da ministra, em relação à questão da assessora, mas assim, uma declaração dela, o assassinato de um torcedor, o prioritário é, né, investigar e punir quem matou o torcedor, né? O Gui, eu vou te contar uma coisa que, inclusive, a gente tava discutindo isso no próprio grupo do bonde do Tieto, da nossa torcida independente, que o Rafa fazia parte, inclusive, o Rafa, eu até aproveito aqui pra prestar uma homenagem pra ele, eu não era amigo do Rafa, mas eu conhecia de vista, ele faz parte da torcida independente, fazia parte, assim como eu, e muitas vezes a gente se viu, se trombou ali pela rua da qual as torcidas, os bondes da torcida independente ficam concentrados antes e após os jogos, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, conversando, batendo papo, enfim, fazendo momentos de integração, e foi ali, inclusive, onde o Rafa foi assassinado, né? A gente teve a discussão no bonde do Tieto justamente sobre isso, em que aquela manifestação completamente infeliz da Marcele de Conté, se eu não me engano, salvo engano, que a Marcele fez, sendo que, e aquilo tava roubando a atenção da mídia e do algoritmo, né, das mensagens, das publicações, do que a morte do Rafa, né? Que foi mais um caso do despreparo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E eu posso te falar isso com propriedade, Gui, porque eu sou da torcida independente há 18 anos, tá? Então eu já vi isso acontecer muitas vezes, muitas vezes, o despreparo deles é... a gente costuma, eu pelo menos costumo sempre prestar atenção nos grandes veículos de informação, como a Globo, passando um pano, né? E dessa vez, nem a Globo conseguiu passar um pano, porque foi algo assim, é muito, um despreparo muito grande, né? E aí o comandante, o superintendente lá da Secretaria, quando ele vai ser entrevistado, e ele fala que, olha, a gente lamenta, mas essa nova munição Big Bang, né, ela vai continuar sendo utilizada, o que que é a declaração dele perante a isso? O que que ele tá falando pra sociedade? Ele tá falando, compreendendo a palavra, foda-se, foda-se que mais um torcedor morreu, foda-se que o Rafael foi assassinado na frente do Morumbi, torcendo pela equipe dele ser campeão, ser campeã nacional, foda-se, né? Ele não... é o desleixo das autoridades, de quem devia, sim, servir e proteger, mas é hoje mais um que mata, né? Então, assim, lá no Morumbi, eu estava lá, e aí eu te dou o meu relato pessoal do despreparo da polícia militar, é quando a gente tava saindo, né, do estádio do Morumbi, em que eu estava junto com a torcida independente, saí, pelas informações que eu tive, o Rafa não tinha assistido de cima da arquibancada, né, de dentro do estádio, ele já tava lá fora, quando a gente saiu, eu saí pra esquerda, eu não subi direto pra direita, que é nessa rua onde nós ficamos concentrados, por quê? Porque eu tava com o meu pai, né, e aí eu e meu pai, ele falou, pô, eu vou descer lá, vamos lá comigo, né, a gente come um lanche, e aí eu pego um Uber, né, e eu falei, tá bom, vamos lá, comemos um lanche, fomos descendo. Quando a gente tava passando pela passa Roberto Gomes Pedrosa, que é bem em frente ao estádio, começou uma, a polícia começou a tacar bombas, e a Ligue não é um espaço de torcida organizada, então não tem essa desculpa, ai, a torcida organizada foi pra cima da polícia, olha a torcida organizada quebrou, ali só havia populares, tá, ali não é um espaço, não tinha torcedor organizado ali, né, e aí começaram a tacar bomba, tiro com bala de borracha, tiro com essa Big Bang, né, começou uma correria, e aí o que que eu, olha, claro, eu não tenho experiência nenhuma em segurança pública, mas o que que eu penso? Que você segue pro enfrentamento, de repente se tem alguns populares te enfrentando, né, tacando garrafa, algum tipo, não, e eu vou te dar um exemplo, meu pai começou a correr, eu tava, eu virava pra olhar pra ele, que tava correndo junto, e eu vi policial vindo, tipo, na nossa direção, dando tiro com bala de borracha, meu pai é um popular, né, eu até sou torcedor organizado, por mais que não tivesse ali em confusão alguma, nem merecendo esse tipo de opressão, mas assim, eles foram pra cima dos populares com um enorme despreparo, né, o resultado não poderia ser outro, né, não poderia ser outro, e vai infelizmente continuar acontecendo, aí você me pergunta, porra, João, e o que que estamos fazendo sobre isso, o que que tá acontecendo? A gente realizou agora, no último jogo, o jogo contra o Corinthians, que foi o jogo ali que a gente já tinha algumas informações da Secretaria de Segurança Pública, que de fato, quem tinha tirado, o que tinha acontecido, apesar da gente saber, a gente já, a gente queria esperar, né, que a delegada que tava investigando o caso da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil esclarecesse, e de fato ela esclareceu, então a gente fez um grande protesto, saindo desde lá da porta da casa do Rafa, né, a zona oeste, a zona sul, o bonde do Tchê, viemos de metrô ao Morumbi, fomos até a porta do Morumbi, né, entoamos cantos aí de apoio pro Rafa, né, e entoamos cantos de protesto contra a Polícia Militar também. Agora, eu sempre pergunto o que de fato vai ser feito, Gui, fazer um breve paralelo aqui pra dizer que o São Paulo, há muitos anos, não tinha uma diretoria competente, ela de fato tem sido competente na questão esportiva, na questão administrativa, mas nesse ponto ela não me parece que será efetiva, não. Soltou uma, o Cazares, Júlio César Cazares, soltou uma nota bem genérica, né, em que se solidariza com a família, mas nós deveríamos estar buscando culpados, e me parece que, mais uma vez, um jovem vai ter sido assassinado no estádio, sem ninguém pagar por isso. E só pra gente terminar essa parte aí da conversa e da prova, né, João, né, que você falou dessas balas Big Bang, né, nessa repressão policial, é usada no estádio, né, mas também é usada também nas manifestações, né, nas greves, né, nas lutas, de modo geral. Então, Gui, essa Big Bang, eu vou ser muito sincero pra você que eu não sabia que o... Eu já tinha ouvido falar, no final do ano passado, né, em um dia que eu tava assistindo um jornal, em que eles estariam, que a polícia estaria usando um novo tipo de munição pra dispersão de multidões, né, pra dispersar multidões, pra conseguir auxiliar no controle de confusões, de populares, enfim, né, mas não tinha chego a presenciar até então. Foi o caso agora de alguns dias atrás na final São Paulo e Flamengo no Morumbi, né. Essa Big Bang, pelo que eu entendi, e depois assistindo fui procurar saber mais, mas elas são uns pequenos, ela é uma trouxinha, né, fechada, soldada, com pequenos artefatos de aço, sabe, e de metal, né, e ela é atirada pela mesma arma que atira a bala de borracha, né. Quando eu assisti o ano passado essa primeira matéria, né, de um jornal que trazia essa informação sobre a nova munição das forças de segurança pública, eles falaram que aquilo era uma munição que procuraria ter uma menor letalidade, o menor risco de letalidade, né, e só que infelizmente isso tem se mostrado ao contrário, né. Claro que eles falam que existe todo um estudo, né, um regimento, né, uma preparação pra que esses agentes de segurança pública, eles atirem apenas nas pernas dos manifestantes, dos populares que estão envolvidos nesse meio de conflito. Por quê? Porque o intuito deles é brecar, é barrar os populares, é dispersar, mas nunca acertar as genitálias, o rosto, os olhos, a nuca, a cabeça, né. Mas que a gente sabe que tanto antes na bala de borracha como agora as duas são usadas, a gente já tem a prova de que não só o desprepar, mas também uma certa malícia com que essas munições estão sendo usadas. Isso é muito perigoso, né. Resultado disso a gente já tem uma morte, né, aí do Rafael. E agora, e eu, pra ser sincero, não sou um perito técnico pra falar mais sobre isso, mas muito me preocupa esse tipo de munição, né. A gente já sabe, já tem, eu não sei se você se recorda, Gui, que teve um caso de uma pessoa que ficou, que perdeu a visão numa manifestação porque levou um tiro de bala de borracha no olho aqui em São Paulo, na capital, não sei se você se recorda disso, né. Então a gente tem exemplos de que, de fato, essas munições vêm sendo usadas não da forma que deveria, né. E eu acho que realmente, independente da munição ali, o principal é o despreparo, é a deficiência na preparação desses agentes públicos que não tem acontecido e, é claro, o resultado tem sido esse. Saindo aí dessa parte aí do São Paulo, né, da final da Copa do Brasil, voltando um pouco aí do PDT, né, você várias vezes cita o Getúlio Vargas e não é a primeira vez que alguém do PDT vem aqui no Mesa de Debates falar do papel importante que o Getúlio, né, falar do papel que o Getúlio cumpriu, né. Contudo, né, a gente precisa colocar um porém que eu queria debater com você, né. O Getúlio foi o cara que, né, perseguiu militantes, né, do Partido Comunista, né, interferiu o Estado nos fatos, né, manteve uma postura autoritária, né, em relação às manifestações contrárias aí ao seu governo. Como que você vê esse lado, né, do Getúlio Vargas, né? Qual que é o balanço, né, que vocês têm nesse lado, né, do Getúlio? Então, Gui, vamos lá. Olha, o saldo que a gente tem com o do Getúlio, de ser, pelo menos na minha visão, e de grande parte dos militantes do PDT, né, e de grandes trabalhistas, é que o Getúlio de fato foi o maior presidente, o maior comandante da história do país, né. Por todos, por tudo que ele proporcionou aos jovens brasileiros, aos trabalhadores e às trabalhadoras do Brasil, né. Sem CLT, sem direito das mulheres que começou lá no governo Getúlio, sem tudo isso, sem esse início, sem as reformas de base, que foram heranças de tudo que o Getúlio trouxe desde o Estado Novo, nada disso teria acontecido, né. Desculpa, Gui, nada dessa evolução teria acontecido a ponto, né, da gente conseguir superar tantas barreiras na dificuldade e na evolução, no desenvolvimento do país, né. A gente faz, a gente, muitas vezes, a gente, eu tenho muitos amigos dentro do movimento estudantil, principalmente de outras forças, e que, de fato, a gente sempre discute sobre isso, a gente faz questionamentos, né. E sempre, a gente fazer uma visão agora, de 70, 80 anos, por exemplo, eu posso te dizer, eu tenho uma visão extrema, que até trabalhistas, e não só trabalhistas, que comunistas, né, a minha formação, por exemplo, é do Partido Comunista do Brasil, né, a minha formação é comunista, né, então, assim, tenho muitos que pensam como eu, no sentido ali, por exemplo, uma, quando colocam a questão da Olga Benar, né, que falam que foi um ato autoritário, apesar de haver bastante confusão quanto a isso, que não foi o Getúlio que extraditou a Olga, e sim o STF, que extraditou a Olga, se fala, pô, mas o Getúlio tinha o poder de vetar. E aí eu penso, se eu fosse o Getúlio, eu não vetaria, eu não vetaria. Eu sou um comandante estatal que tenho colocado à prova reformas populares de um governo muito à esquerda, né, de um governo socialista, e eu tenho uma espiã europeia, alemã, capitalista, dentro do meu país e que manda informações minhas. Não é bem uma espiã que está do meu lado. E aí essa espiã é presa, é julgada e é definida pela extradição. O que estava acontecendo lá fora, tanto é que o exército brasileiro depois se junta aos aliados para combater esse grande mal, que foi o nazismo. Mas o que estava acontecendo lá fora não tinha a ver com o que aconteceu aqui no Brasil, que no Brasil não estava acontecendo o crescimento do nazismo. O Getúlio podia impedir, mas não impediu. E eu, como disse, não só acho coerente, como faria o mesmo. E isso é tão coerente que os Prestes morrem como presidente de honra do PDT, partido do Getúlio. Se isso fosse, se isso não fosse nada coerente, esse tipo de situação nunca poderia existir. E o Prestes, ele faz uma entrevista, quando ele já está bem velhinho, uns anos atrás, acho que tem uns 10, não, tem mais, parece que morreu faz mais tempo. Tem uns 20 anos essa entrevista, 25 anos essa entrevista. em que ele fala, claro que eu tive as minhas mágoas, claro que eu tive os meus machucados, as minhas frustrações, mas eu nunca lutei por mim, sempre lutei por uma coletividade. E por acreditar nessa coletividade, eu não podia estar em outro partido que não fosse o PDT. E o Prestes morre no PDT. Nessa entrevista que ele dá, ele já estava no PDT. Então, assim, aí tem a questão do autoritarismo, que a gente faz agora, é uma leitura desses tantas décadas, 80 anos atrás, 90 anos atrás, desse autoritarismo do Getúlio. Eu confesso para você, Gui, que eu acho que naquele tempo houve sim muito autoritarismo, assim como há algum autoritarismo na Venezuela. E aí você me pergunta, você é contra o comandante Chaves? Eu não sou contra o comandante Chaves. Da mesma forma que eu não sou contra o comandante Getúlio. Eu acho que há muitos erros, há algumas contradições, tudo isso faz parte. Mas por tudo que foi construído, de fato, em projeto, em atitudes, sabe? No fato dele se matar para evitar o golpe. Se ele, de fato, estivesse lá atrás, se importando apenas numa posição individual, se ele estivesse numa posição de quem quer flertar com a direita, com o autoritarismo da extrema direita, ele não teria se matado para evitar o golpe do imperialismo dentro do Brasil. E ele atrasa esse golpe. Infelizmente, depois, o Jango não consegue segurar. Jango que era ministro do trabalho de Getúlio. Então, acho que para falar de Getúlio, é falar um pouquinho de tudo isso. A gente precisa, a gente tem que olhar para trás, mas tem que ter uma visão razoável quanto ao poder, quanto ao que era a política naquele tempo, e quanto a uma conjuntura, que é a mesma conjuntura que a gente pode fazer agora do comandante Chaves ou de vários outros países, sejam eles capitalistas ou socialistas. Então, vamos pegar essa parte da Olga Penário. Você falou aí da postura do Getúlio, mas, poxa, a Olga Penário foi extraditada para a Alemanha nazista e ela morreu. Você não considera, acha que isso foi grave? Porque ela foi extraditada, no final das coisas, para ser morta. Então, foi uma atitude extremamente absurda que teve. Então, Gui, é claro que é indiscutível que é algo extremamente grave o fato dela ter sido extraditada para a morte, chegou lá, foi para um campo de concentração. Ah, eu, num momento algum, quero parecer alguém aqui, um maluco fascista, não tenho qualquer intenção, mesmo porque não sou assim. Mas o ponto da Olga Penário, que tem que ter muita delicadeza e cuidado para falar, é que quando ela é extraditada, e de novo, não pelo Getúlio, mas pelo STF, quando ela é extraditada do Brasil, como uma espiã infiltrada no sistema de engrenagens brasileiro, ela não é mandada para... Eu, sendo muito sincero, pelo que eu já procurei estudar, pelo que eu já procurei saber, é claro, ela vai para lá e, óbvio, que se sabia. Então, tem que haver uma razoabilidade. Se sabia que estava vivendo um regime nazista, era durante um momento, o regime nazista matava milhares de judeus e ela, como judia, receberia esse fim. Só que eu acho que tem que haver... É algo grave, de fato, mas tem que haver uma... Como fala? Um olhar razoável quanto à situação. Ela não foi mandada para a morte, ela foi extraditada de volta para o país dela. E lá fizeram o que fizeram com a Olga. Eu não tenho... Imagina, nada contra a Olga, muito pelo contrário. Eu já procurei estudar bastante sobre ela, já procurei saber bastante sobre ela. Acho que foi uma grande mulher. Mas eu só trago essa visão da questão autoritária de quando levantam do Getúlio esse ponto da Olga, o ponto das perseguições de militantes que eram contra o Estado. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma visão bem razoável, porque senão a gente acaba se perdendo tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente tem que ter uma visão razoável do que aconteceu. Foi grave o que aconteceu com a Olga? Com certeza. Era uma mulher grávida que foi assassinada pelo regime nazista, assim como aconteceram com os 8 milhões de judeus, negros, deficientes, que eram todos vítimas da supremacia branca nazista. Mas o governo Getúlio, quando o STF a manda para fora, quando a extradita de volta para o seu país, não teve uma... Não vou falar em intenção, claro que eu não sou daquela época para dizer isso, mas não tem como você provar esse tipo de coisa que ela foi mandada para a morte. Ela foi mandada de volta para o país dela. Ela era uma espiã que estava em terras brasileiras, foi capturada e foi extraditada. E aí, essa parte, eu, quando fui estudar bastante sobre isso, porque eu achava uma grande injustiça do que tinha acontecido, e acho que, pela forma como ela foi assassinada, foi, de fato, uma grande injustiça. Mas depois, quando fui procurar, quando fui ler mais, e depois vi essa entrevista do Prestes, em que ele fala, fala, olha, é claro que eu tive minhas frustrações com o Getúlio, só que eu estou aqui por uma coletividade, não por mim mesmo. Houve todo um contexto, vivido na época, e muitos anos depois, talvez a gente não esteja preparado para fazer as análises mais responsáveis e razoáveis em cima disso. João, vamos falar um pouco agora de Ciro Gomes, que nas eleições teve todo um embate com o petismo e tudo mais. Muitos acusaram Ciro Gomes de estar voltando à direita. Eu gostei de saber aí da sua posição. Como que você enxerga o Ciro Gomes e esses embates que o Ciro teve? Então, Gui, eu fui coordenador nacional de mobilização do Ciro, eu fui indicado pelo Antônio Neto aqui em São Paulo, quando o João Santana, o pessoal da equipe da Nacional pede uma indicação, e o Neto me indica, porque eu vinha fazendo um bom trabalho ali junto a ele, e eu então começo a trabalhar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ciro. Eu acho que o Ciro, ele de fato é um homem necessário, um político idôneo, sempre abdicou aí, nunca participou dessa farra das vantagens indevidas que a gente citou. Não só isso, sempre foi um cara que recusou certos benefícios por não concordar que eles fossem éticos da parte dele, que aí existe o certo e errado, e existe o ético e etiético. A gente sabe que ali não seria errado ele aceitar, porque era um benefício que a ele foi otorgado diante de alguma prerrogativa de função, mas ele recusou por acreditar que era antiético. Então, é um cara extremamente estudioso, que busca, acredita no nacional desenvolvimentismo, e é um cara que, na minha visão, tinha um projeto de governo à esquerda do presidente Lula. Eu lembro que teve uma vez que o G1 lançou um kiss de qual candidato você se identifica, e aí eu via muita gente pegando o Ciro ali, muito pessoal da esquerda, os petistas, o pessoal, falava, nossa, eu só saio com o Ciro, porque, de fato, a questão da taxação das grandes fortunas, da mudança do sistema econômico nacional, da saída desse neoliberalismo, que não só faz a gente não colher bons frutos, como colher tragédias, a gente tem vários exemplos aí, desde o Collor, o impeachment, depois o presidente Lula passou, conseguiu fazer algum assistencialismo, tirar a fome do povo, mas depois veio a presidente Dilma, e veio todos aqueles escândalos de corrupção, do mensalão, que começou a sair, aí a presidente Dilma golpeada, digamos assim, digamos assim não, na minha visão, foi totalmente golpeada, mas eles usaram um dispositivo que tinha na Constituição, então assim, para alguns, impeachmentada, para outros, golpeada, aí tivemos o Temer, aí depois veio o Bolsonaro, a tragédia que foi, e de querer num tipo de postura pequena burguesa, facho mesmo, neoliberal, acabar com todo o assistencialismo que o PT conseguiu minimamente deixar fortificado no nosso solo ali, para o povo brasileiro, então o que que temos, quais os frutos que a gente vem herdando desse neoliberalismo, não vem herdando, apesar dos governos petistas terem trazido um olhar muito mais assistencialista, e eu, se tivesse em 2002, teria votado Lula, 2006 Lula, 2010, votei Dilma, 2014, votei Dilma, 2018, votei Haddad, no segundo turno, o primeiro tinha ido de Ciro, mas assim, não é uma coisa de quem está se rebelando nesse sentido, mas que é necessário falar, é necessário se insurgir, o maior encarceramento, o encarceramento em massa, o grande encarceramento em massa que houve no Brasil foram os governos petistas, pelas medidas de Ministérios da Justiça dos governos petistas, então assim, será, Gui, que o problema é só a direita? É só o pessoal lá? A gente precisa mudar o modelo econômico, não estou dizendo que o Ciro aqui é nenhum salvador da pátria, nada disso, acho que o Ciro enfrenta as suas contradições, tá? Mas, a gente precisa ser razoável para pensar que da mesma forma que o Bolsonaro, pelo amor de Deus, nunca seria um salvador, mesmo porque passou 30 anos só botando a família na política, o Ciro fala que ele foi deputado com o Bolsonaro, né? e isso é, ele fala que é facilmente provado, por isso que o Bolsonaro não queria processar ele e de fato nunca processou, mas que o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, então sempre foi um trombadinha, o Bolsonaro sempre foi um vagabundo, um trombadinha, né? E a única coisa que ele fez enquanto esteve na engrenagem da política foi colocar a família lá dentro, né? E fazer as suas benesses aí até chegar como presidente, como possível messia salvador da pátria, é claro que o resultado seria catastrófico, mas não é a questão, não é só o bolsonarismo, a questão é o neoliberalismo, entende? Eu acho que o presidente Lula hoje talvez seja o maior líder mundial vivo, mas isso não me impede de apontar as contradições do presidente Lula, que agora foi eleito, pelo amor de Deus, presidente, foi eleito para barrar as privatizações, sabe? Foi eleito para poder voltar com os programas sociais, mas não num voo de galinha de novo, não no assistencialismo, sabe? A gente precisa mudar tudo isso, e o Ciro trazia esse projeto, né? E por isso que o Ciro nunca vai conseguir, porque para ser presidente aqui no Brasil, você precisa de gente muito forte, você precisa dos banqueiros, você precisa das grandes corporações, o pessoal falava que essa turma estava com o Bolsonaro, imagina, grande parte estava com o Lula, grande parte com o Bolsonaro, grande parte com o Lula, que joga um jogo, entendeu? Entendo, nem coloca os dois no mesmo patamar, pelo amor de Deus, não é isso, mas é o mesmo modelo econômico. E os resultados serão sempre os mesmos, enquanto a gente não conseguir mudar o modelo econômico. O Ciro trazia isso, eu acredito nesse projeto, né? Aquela questão do Ciro estar à direita, cara, eu discordo muito, né? O Ciro, como ele, a gente, eu como era da campanha dele, e nós, o pessoal da campanha, Gui, a gente fazia algumas, pegava alguns dados. O Ciro era o cara que mais batia no Lula, era o cara que mais batia no Bolsonaro, era o cara que mais batia na Tebet, entendeu? Então, qual que é a questão? Por que que o Lula não era o cara que mais batia o Bolsonaro e o Bolsonaro no Lula? Porque um precisava do outro no segundo turno para vencer. Se o Ciro fosse contra qualquer um dos dois no segundo turno, Gui, não tinha chance para nenhum dos dois, porque toda a massa do outro lado vinha com o Ciro, fora o que o Ciro já tinha, entendeu? Numa polarização, você precisa do outro polo, senão você não se mantém. Dois polos, ele se mantém assim. Se um não se mantém, o outro cai também, compreende? Então, havia essa necessidade de não apontar certas contradições, né? O Ciro fala isso em um debate com o Bolsonaro, que o Bolsonaro fala vamos deixar o Lula ganhar de novo, aí ele vira e fala assim, tira a sua candidatura, tira a sua candidatura, me deixa eu, porque eu ganho dele, e aí vocês dois vão responder para a justiça, né? Então, assim, é claro que é impossível dizer que a estratégia que o Ciro usou em muitos momentos foi trágica, porque senão não teria sangrado, não teria caído para os 3%, né? Inclusive prejudicando muitos parlamentares que seguiram leais ao projeto a ele e que não são parlamentares que não se arrependem, mesmo tendo perdido a eleição por isso, porque são pessoas ideológicas, são pessoas que acreditam em projeto, em lealdade de grupo, mas muitos perderam por causa dele, né? E ele também saiu muito abaixo do esperado. Então, sim, houve sim uma grande, um grande ego, houve uma grande, como se fala, um grande rancor e tudo isso prejudica muito. Houveram muitos erros, o resultado está aí para mostrar, né? Não existe justificativo, não existe resultado sem justificativo, né? Todo resultado apresenta uma justificativa. Podem ser relativas, mas tem a justificativa. maravilhoso, né? Você falou aí do projeto do Ciro, né? Do desenvolvimentismo, né? digamos assim, do, pode se chamar, talvez, de Elfri States, né? Qualquer nome que você queira dar. É possível, né? Implementar esse tipo de projeto num momento onde que o capitalismo está num estágio avançado, está em crise e tem um modo predatório em cima da sociedade, é possível acreditar nesses projetos? Por que não a gente luta pelo fim da sociedade capitalista e da nova sociedade? Então, Gui, é uma pergunta bem específica, né? A gente hoje tem reparado que num cenário mundial, né? Falando sobre a globalização, a forma como as coisas vêm acontecendo, que o, que a China vem em ascensão, né? O Oriente vem em ascensão e o Ocidente não tem seguido na mesma ascensão. Pelo contrário, né? O monopólio norte-americano está em decadência, né? E isso a gente pode reparar em diversos dados dentro da economia global, né? Falando de exportação, falando de, enfim, de uma série de motivos das parcerias quanto à importação e exportação, enfim, né? O que que vem acontecendo nesse sentido nacional? trazendo agora um pouco para o nacional, né? Essa decadência do capitalismo que a gente sabe que é, só que na minha visão é uma, é um círculo que nunca acaba essa decadência, ele sempre piora, às vezes estagna e vai voltar a piorar, né? Por quê? Por que que isso acontece? Será que era possível que a gente mudasse? Só através de uma ascensão popular, de uma intervenção popular extremamente agressiva. Eu viro para você e falo, pô, eu acredito nesse projeto de nacional desenvolvimentismo, né? Eu realmente acredito nisso, eu li o livro, eu fui atrás, a gente pode mudar isso aqui, né? Só que existem uma série de dificuldades para se chegar lá, entendeu? A gente não vai conseguir nunca mudar esse tipo de coisa porque a gente tem a influência do capital em cima do meio social, né? Então seria possível se o Ciro ganhasse a eleição? Ele iria ter que fazer uma série de medidas agressivas em confronto com o parlamento, né? E claro, ele poderia sofrer um processo de impeachment, né? Que a gente poderia chamar de golpe ou não, mas é isso que ele propunha, uma mudança agressiva do sistema econômico nacional, para que a gente pudesse se espelhar em quem? Justamente na ascensão da China, que é o grande polo no Oriente, que vem sendo essa ascensão de toda a globalização contra a decadência do sistema norte-americano, né? Então, assim, eu, virando para você, eu sou um anticapitalista, né? Não acredito no capitalismo como sistema econômico, nem só nacional como mundial, né? Vejo em outras nações formas muito mais inteligentes, até outras capitalistas, vejo formas inteligentes de se adentrar em certos aspectos, de se adentrar em certas demandas, né? Que ajudam na diminuição do desequilíbrio social, né? E eu não, como te falei, acho que tem todas as contradições aí do governo Lula, né? Dessa questão do sistema econômico, que ele tem que fazer o jogo, e é por isso que ele ganhou, porque ele sabe fazer muito bem esse jogo, mas também é extremamente complicado como ele vai conseguir tirar o país dessa situação. Aí eu acredito muito que o assistencialismo tem que ser priorizado, e acredito que ele também pensa assim, né? Mas de que forma a gente vai conseguir chegar nessa nova eleição? Eu tô tentando, você me perguntou, eu tô saindo um pouco do aspecto da pergunta, né? Se conseguiríamos colocar, porque a minha ideia é que conseguiríamos, mas que teriam algumas certas barreiras que chegamos na nossa Constituição, né? Então eu tô tentando trazer um olhar tanto mundial como nacional pra gente tentar compreender o que nos espera, né? Nos próximos anos, né? Pô, seria possível? Acredito que seria possível. Daria certo? É diferente dizer se daria certo, porque a gente esbarra o quê? No centrão, nas verbas, a nossa política, no vício da nossa política que a gente já tava conversando antes, né? Enfim. Então tudo isso, eu acho que é uma pergunta bem específica, né? Eu acredito que daria, que poderia sim fazer a mudança no sistema econômico, daria muito trabalho, talvez não conseguíssemos chegar, talvez a direita nos esbarrasse nessa questão do nacional desenvolvimentismo, talvez tivéssemos uma boa interferência externa chinesa, mas talvez isso tivesse, isso nos trouxesse problemas maiores ainda envolvidas pela interferência externa americana que a gente tem. Então a gente pode discorrer por diversos braços esse assunto, só que ele é um tema extremamente específico. Então é isso aí, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer ao João Guilherme, eu já era aquele bom papo que tivemos, acho que foi uma conversa conversa que acrescenta muito aí nas discussões, nos debates, e passo a bola aí novamente para o João fazer suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado a todos pela oportunidade, o pessoal aí da Mesa de Debates, para mim é um prazer muito grande ter recebido esse convite, agradeço muito, Gui, a oportunidade aí de poder conversar contigo, de poder conversar um pouquinho com todo mundo, e faço um convite para que as pessoas, para que a gente possa discutir mais vezes, para que as pessoas procurem, me procurem, procurem a juventude socialista, para que a gente possa politizar um pouco mais o nosso meio. A gente sabe, eu comecei falando do movimento estudantil, dos braços da juventude, de todos os lugares que a gente tenta chegar, a gente precisa quebrar um pouco as barreiras, chegar nos principais, nas principais camadas populares, um apelo que eu falei no começo, eu falo para mim, para nós de esquerda, temos que ter uma certa humildade em reaprender, de chegar, em reaprender um caminho de conquistar essas camadas populares, caminho esse, que eu dei o exemplo às igrejas evangélicas, neopentecostais, tem feito, prestar um pouco atenção na forma que eles têm chego lá, para que a gente possa conseguir, através desse meio popular e só através da intervenção popular agressiva, que a gente vai conseguir algum resultado. Então, a gente precisa chegar até esses locais, a gente precisa da nucleação de base para fazer a conquista do progressismo dentro do cenário nacional. Então, é muito importante que a gente faça o trabalho de formiguinha, que a gente vá dia a dia, local a local, pessoa a pessoa, para conseguir levar todo o progressismo aí. e quando eu digo progressismo, eu coloco o trabalhismo, eu coloco as outras forças progressistas aí junto também, na mesma intensidade, porque o cenário é nosso e o Brasil é nosso, pertence a nós e nós vamos conseguir aí a emancipação do nosso povo mais cedo ou mais tarde. Vai ser duro, mas a gente vai conseguir. Então, iremos até a vitória. Grande abraço a todos, agradeço novamente o Gui e a mesa de debates e fico à disposição sempre para um bom papo. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao João, também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Peço aí que quem não for inscrito se inscreva no canal podcast, mesa de debates, de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos que o canal fez. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, podcast, mesa de debates e quem puder colabore aqui com o nosso Pix, 385-007-02800-CPF. Nós somos uma mídia independente e para a gente continuar fazendo os nossos trabalhos, a gente precisa da sua colaboração financeira quem, obviamente, puder. E temos aqui o Padrim, www.padrim.com.br podcast, mesa de debates. Então, é isso aí, pessoal. A programação continua. Logo mais eu estou de volta. Um forte abraço e fui.